Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Dá-lhe a sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Dá-lhe a sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Dá-lhe a sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que o largo dela Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado, direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado, direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado, direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado, direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado, direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu babyligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu babyligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora Ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegarão por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegarão por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram-me Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo Te amo Te amo Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo Acertou de novo e se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão, você tinha razão Embaixador, se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca E se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Você acertou na mosca, bebê Nessa você acertou, ei Fala comigo, bebê Já tem uma semana que eu tô livre de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô livre de você De olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem prestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede E pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem prestou E pô, 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 pô Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Dança é mais um ano de DJ E pô, 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 pô Ela tem 20 aninhos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado O fogo importa Eu quero ela pra casar Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma É mais um ano de DJ Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado O fogo importa Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da Zoeli Zorra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de posto e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Quem vê de longe pensa que ela é a dona Junto com as Junto com as Amigo coroa nunca aparece Ela é da zona E a mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de posto e de patroa Cheia de posto e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece BG Batidão estrola Jalofi 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 Um pouco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de borrar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chuvendo na minha bochecha Jorge, senhoras e senhores Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Já gastei bem uns cinco frascos de borrar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Jorge! Jerry! Prazer, meu amigo, que prazer Na raiva de uma crise conjugal Fui parar em uma casa de amor profissional Era a primeira vez que eu tava ali E uma dama agradável começou a me ouvir Fui abrindo minha vida Fui falando das brigas Fui ficando emocionado com cerveja Deitei no colo dela E o programa já era Eu paguei, mas foi por uma terapeuta Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem De trair minha mulher Não tive coragem De trair minha mulher Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem De trair minha mulher Não tive coragem Trai quem me ama É muita sacanagem Fui abrindo minha vida Fui falando das brigas Fui ficando emocionado com cerveja Deitei no colo dela Deitei no colo dela E o programa já era Eu paguei, mas foi por uma terapeuta Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem De trair minha mulher Não tive coragem De trair minha mulher Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem De trair minha mulher Quem sabe canta comigo aí, vai Diz Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem De trair minha mulher Não tive coragem Trai quem me ama É muita sacanagem Yeah De madrugada Eu tava em casa Conectado No WhatsApp O que eu tô falando É que eu sou Raparigueiro Desmantelado Joga pra cima, véi Sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Eu sou raparigueiro Sou desmantelado Eu sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmantelado Eu sou do WhatsApp Tá combinado Tá combinado Tá combinado Agora pra vocês Mácio Teclas Arrocha, bicho De madrugada De madrugada Eu tava em casa Conectado No WhatsApp Mas as novinhas Já tão falando É que eu sou Raparigueiro Do WhatsApp Eu tô de plantão Venha comer Lá no WhatsApp Sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Eu sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, volta desgramada 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.